O que é o Betinho? O que é o Betinho? O Betinho? É do time do Oeste Edilson Põe a bola por dentro Quem recebe é o Patrick Vai experimentar Pé direito no Patrick E a bola vai embora Subiu o Zé Antônio Caia essa bola lá do lado esquerdo Pro Edilson Se manda ali na frente Felipe, Edilson faz a ultrapassagem É pra ele de novo, Edilson Levantou a cabeça, vem cruzamento, tira de lá O Nogueira, o Felipe ainda esticou o pé Hoje Adriano Alves, impressionante Edilson Adriano Alves O chapeleiro, toca pro Edilson Faz a inversão de jogo Lá na esquerda Alcançando um ótimo Masinho Vamos segurar a bola A equipe do Oeste, a falta Em cima do Edilson, o Oeste agora vai Passar o passe lá pro Edilson, ela ganha a jogada Com o Guilherme Robão Edilson Lançamento é ótimo Para chegar a do Masinho Ele já tem um pouco mais de calma Chega a ajuda, chega o Edilson Para que o jogador do Oeste Caindo aqui do lado direito, que não aparece no seu vídeo Aí o Marcel Tenta o domínio, pra cima dele o William Oliveira Toque do Edilson Edilson joga até o João Ilson Mais uma vez ali o Marcel Controla o jogo Devolução pro João Ilson Aberto pra direita, saída do time do Oeste Adriano Marcial Edilson faz o giro Joga no Rafael Apertado aqui na ponta Pregou e rogou Edilson Marcinho Edilson O toque pro meio Betinho protege Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí